Dois morenas no clube, acho para me adictir porque eu curti Caseira é meu nome do meio, fico quando vivo a falar com a Sofie Minha boa é toda boa, nem precisei de tempo é de Gudi Piso que era impossível, mas o Lera vai dizer não curti Mas eu não ando com Gudi, mas eu não ando com Lubi E se não curti está Gudi, não esperes que um gajo mude Mas eu não ando com Gudi, mas eu não ando com Lubi E se não curti está Gudi, não esperes que um gajo mude Mas eu não ando com Gudi, não O Dino é tão fly, que até minha cara me chama de skateboard Minha haiti toda com raiva, tô com mais nova, sorry, eu sei que dói Dois morena no meu, nem sós, rapes até porque eram flores Todas tampinha, rominha, saibada, toda isso é minha Minhas risco com bem, que me dão mimo Chore no outro, estava trap, agora eu tô chique e entrou no vicio Mãe, ame, 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 ame Vez a minha vuna da trick, eu sou muito caro, só canto com quem Tá cantando, sou na corra dos locas, e os negras perguntam só que o duro trap Bitchy, crazy, segue a ways, o imusão em Gucci só que tá com o wey Hoje eu tô farto de bitches armadas em locas e querem seguir o meu game Ela se faz sentir, mas no meu colo despeja o Ciroc Tá andando com uma varinha, foi magia na cama de pé e pote E eu nem falo muito, todas caem na minha e se dominou Baby, tá me vendo a TV, mas também sonha de sexo e me põe Chore no outro, baixo para mim é de que tipo que é o gordo Casero é meu nome do meio, fico quando vivo a falar com a Sophie Minha boa é toda boa, nem precisei de tempo a discutir Isso que era impossível, mas o guerra vai dizer não curtir Mas eu não ando com Gucci, mas eu não ando com lube E se não curtir, está acudido, não esperes que um gajo mude Mas eu não ando com Gucci, mas eu não ando com lube E se não curtir, está acudido, não esperes que um gajo mude Quem mora é do meu colo, baixo para mim é de que tipo que eu Casero é meu nome do meio, fico quando vivo a falar com a Sophie Minha boa é toda boa, nem precisei de tempo a discutir Isso que era impossível, mas o guerra vai dizer não curtir Mas eu não ando com Gucci, mas eu não ando com lube E se não curtir, está acudido, não esperes que um gajo mude Mas eu não ando com Gucci, mas eu não ando com lube E se não curtir, está acudido, não esperes que um gajo mude É a Mersney Mas eu não ando com Quaises Ai minha vaida, grande quanto querida Mas é vaida a partir E aí E aí E aí E aí Obrigado.